Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Angela Nathel e vamos para a leitura da semana e eu quero ler um trecho desse livro, meu livro favorito, muitas pessoas perguntam qual é o meu favorito é Frankenstein de Mary Shelley e essa edição da Dark Side está assombrosamente maravilhosa então deixa eu ler um trecho para vocês Foi uma noite triste de novembro que contemplei o sucesso de minha obra com uma inquietação que quase chegava, agonia, reunia ao meu redor os instrumentos vitais que pudessem infundir uma centelha de existência na coisa sem vida que jazia aos meus pés era quase uma da manhã, a chuva triste tramborilava nas vidraças e minha vela já quase se apagava quando, por um bruxo leio de uma luz semi-extinta, vi o olho amarelo e baço da criatura ela respirou fundo e um movimento convulsivo agitou seus membros Como posso descrever as emoções ante a catástrofe ou como retratar o infeliz que com dores e cuidados infinitos esforcei-me por formar? Seus membros eram proporcionados e escolheram belas feições Belas! Bom Deus! Sua pele amarelada mal cobria o contorno dos músculos e das artérias que apareciam por baixo Seus cabelos eram de um preto lustroso e ondulante Os dentes possuíam uma alvura perolada Mas essas exuberâncias só faziam um contraste mais horrendo ainda com os olhos úmidos que pareciam se diluir nas cavidades em que jaziam sua compleição ressequida e os lábios retilíneos e enegrecidos Os diferentes acidentes da vida não são tão mutáveis como os sentimentos da natureza humana Trabalhei com afinco por quase dois anos com o único propósito de infundir vida em um corpo inanimado Para isso, privei-me do descanso e da saúde Desejar esse projeto com um ardor que em muito excedia minha moderação Mas agora que terminara, a beleza do sonho se desvaneceu e meu coração estava repleto de desgosto e horror Incapaz de suportar o aspecto do ser que criara Corri para fora do cômodo e continuei a andar por meu quarto por um bom tempo sem conseguir aquietar a cabeça para dormir Finalmente, a lacidão se sucedeu ao tumulto que antes suportara e lancei-me na cama sem me trocar empenhando-me para conseguir uns poucos momentos de esquecimento Entretanto, foi em vão Dormi, é verdade Mas fui perturbado pelos sonhos mais ferozes Pensei ter visto Elizabeth no auge de sua saúde andando pelas ruas de Ingolstadt Satisfeito e surpreso, abracei-a Mas ao dar-lhe o primeiro beijo em seus lábios eles tornaram-se lívidos com o tom da morte Suas feições pareceram mudar e pensei que segurava o cadáver de minha falecida mãe nos braços Uma mortalha envolvia-lhe o corpo e vi os vermes da tumba rastejando-se nas dobras do tecido Acordei do sono horrorizado Um suor frio cobria minha testa Meus dentes rangiam e todos os membros se convulsionaram quando a luz turva e amarelada da lua forçando a passagem pelas persianas das janelas avistei o desgraçado, o monstro miserável que criara Afastou o reposteiro da cama e seus olhos se é que poderia chamá-los dessa forma fixaram-se em mim Abriu a boca e murmurou alguns sons inarticulados enquanto um sorriso desgar enrugava-lhe as bochechas Era possível que tivesse falado mas não pude ouvi-lo Estendeu uma das mãos aparentemente para me deter mas escapei e desci correndo pelas escadas Refugiei-me no pátio da casa em que morava onde permaneci durante o restante da noite andando de um lado para o outro em grande agitação escutando atentamente captando e temendo cada som como anunciadores da chegada daquele corpo demoníaco que tão miseravelmente dotei de vida Gente, esse livro é maravilhoso e ainda com uma narrativa espetacular inclusive em alguns trechos ele tem uma história dentro da outra como As Mil e Uma Noites é uma narrativa incrível não sei se vocês conhecem tem um filme sobre a história de quando Mary Shelley escreveu essa obra tem um filme chamado Mary Shelley que quando ela publicou a primeira edição ela não pôde publicar com o nome dela porque eram proibidas autoras mulheres então eu indico essa edição fantástica da Dark Side e essa história que com certeza vai marcar você boa leitura, gente curta esse vídeo, compartilhe vamos espalhar leituras por aí e se inscreva no canal toda semana tem leitura até mais, pessoal e se inscreva no canal